Oi pessoal! E aí meu povo! Vamos dar uma fugidinha nesse final de semana. A gente ainda tá subindo os vídeos lá de Santiago, mas a gente já voltou, na verdade. E aí hoje a gente vai pro Pé do Carreiro. E pra que praia que a gente vai? Bom galera, que mudou. Viu? Que pela primeira vez a gente vai fazer Couchsurfing. E o legal é que a mulher que vai receber a gente no Couchsurfing, ela tá planejando uma viagem, um ano sabático com o filho dela. Tem uns 10 anos. E aí vai ser uma experiência bem bacana. Além da experiência do Couchsurfing, a gente vai conhecer essa pessoa que tem interesses em comum. A gente fez Couchsurfing recebendo pessoas já em casa. E foi uma experiência muito bacana. E começou um pouco estranho né, mas... Os primeiros dois dias, mas depois quem se conheceu melhor foi bem divertido. É que na verdade o Couchsurfing você vai contra tudo que você aprendeu. Não fale com estranhos, nunca recebo estranhos na sua casa. Mas foi muito legal assim, a gente recebeu um boliviano e uma inglesa. Estamos chegando! Olha só que legal o relógio que eu comprei. Chegou hoje. Como que chama esse parque? Beto Carreiro Beto Carreiro Essa é a entrada? Não parece cheio. Mas é que quem está acostumado com o Play Center, o Hopi Hari, isso aqui está bem da Deus. Um Disney e aquela outra. Ah, aquela outra. Esse brinquedo... O carrinho que te solta lá de cima. O carrinho que te solta lá de cima. Aí a parada vai ser louca! Meu Deus! Esse... Portal da Escuridão. Uma atração de terror. Sim. O que você achou? A Tayla se cagou. Mentira, eu não sei que ela se cagou. Não, tem... Tem uma escala de 1 a 10... 7. Ah, eu gostei bastante. Mas... Sei lá. A gente sabe que não é real. Aí tem a parte do... Do exorcista que eu travei na porta. Eu falei, não, não vou entrar. Porque logo que eu olhei assim, ela quase esteja batendo na cama. Eu não vou entrar. 20 minutos depois. A gente voltou aqui, pra entrada do parque. Porque tá... De repente ficou muito cheio. E a gente vai apelar. É, acho que é por causa da Black Friday. E tá 20 reais mais barato. Então, muita gente deve ter vindo. E aí a gente vai ver se a gente consegue comprar o Fast Pass. Pra... Portar firme. Aí o lance é o seguinte. A gente achou que ia custar uns 40 reais o Fast Pass. Eu acho que comprando antecipadamente 40 reais. Mas já que a gente já tá aqui. E cada pila, no mínimo uma hora e meia de espera. E já são... Meio dia. Não ia dar tempo. Aí a gente falou, ah, vamos comprar. Aí chegou lá, 92... 96 fucking reais por pessoa. E você só pode ir em 6 brinquedos radicais. Tudo bem, não tem tanto brinquedo radical assim. Acho que só tem isso mesmo. Então... Mesmo sabendo que tem uma pessoa... Mesmo sabendo que tem uma pessoa ali dentro... Eu não tenho que insistir muito comigo. A gente foi naquela montanha ali. Eu... Te juro... Foi a montanha mais forte que eu já fui na minha vida. Eles não permitem filmar lá. E com razão. Porque... Eu ia tentar, mas eu não alcancei a corpura no bolso. Agora a gente vai nessa daqui. Querê? Essa daqui. Essa é mais tranquila. Não tem... Não tem looping, tem? Não, né? Não, não tem looping. Ela nem vira. Mas ela vai de costas depois. Ah, ela vai de costas depois. DEMO 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 DEM Falamos duas coisas erradas Uma, ela vira de ponta cabeça E duas, ela não volta Não, ela vira de ponta cabeça Não, ela vira de ponta cabeça Por que a gente faz isso, né? Uma hora e meia na fila Pra se molhar Pra se molhar e ficar o dia inteiro andando com a calça pesada Falzinha pra um sorvete A gente vai pegar um trenzinho agora aqui na estação Tá explodendo o jogo aí, patroa? Essa pipoquinha custou nove reais E tô dando dinheiro, viu, gente? Não dá pra contar com um cartão aqui, não Não dá pra contar com um cartão aqui na commandments Olha, eu tenho uma coisa com barco viking, eu vou em todos os brinquedos, torre, montanha-russa, mas barco viking me dá uma coisa Eu tenho uma coisa com barco viking, eu vou em todos os brinquedos Eu tenho uma coisa com barco viking, eu vou em todos os brinquedos